De toda sua glória se esvaziou Homem se fez, minha dor suportou Se não fosse por ti, o que seria de mim? Eu não poderia suportar, minhas armas não podem me salvar De todo medo, tua cruz me livrou E tua presença me revela quem sou Fique perto de mim, eu preciso de ti A tua presença faz com que eu conheça o Pai Misericordioso és Mais perfeito que tu Me tirou de um lugar sem fé E me mostrou quem tu és Jesus, meu salvador Me amas tanto que nem consigo entender Por isso eu canto Te quero cada vez mais conhecer Meu Pai amado Misericordioso és Mais perfeito que tu Tu Me tirou de um lugar sem fé E me mostrou quem tu és E me mostrou quem tu és Jesus, meu salvador Jesus, meu salvador Jesus, meu salvador Todos os dias eu irei contar Que tu és o rei a vida Que tu és o rei a vida E que voltará Que tu és o rei a vida E que voltará Que tu és o rei Que tu és o rei a vida Que tu és o rei a vida Sempre irei louvar E a sua noiva Ele irá buscar E a sua noiva Ele irá buscar Misericordioso és Mais perfeito que tudo Me tirou de um lugar sem fé E me mostrou quem tu és Jesus, meu Salvador